Oi gente linda, gente maravilhosa, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tudo ótimo, gratidão sempre. Amores, eis-me aqui para mais um lançamento da perfumaria do ano de 2024. Trouxe para vocês o perfume Angel Phantasm de Mugler. Espero que gostem, então sem muito, blá blá blá, bora logo começar este vídeo. Vem comigo. Mugler acaba de lançar mais um Angel para essa família maravilhosa que eu sei que é o amor da vida de muita gente. Dessa vez nós temos então Angel Phantasm Eau de Parfum Sensuel. Como sempre trarei as minhas reais sensações, as minhas considerações muito sinceras sobre este novo Eau de Parfum de 2024. Acho que será do agrado de vocês. Vamos começar? Vem! Pois muito que bem, a resenha de hoje é sim do lançamento 2024 Angel, Eau de Parfum Sensuel Phantasm. Bom, começarei falando do frasco que é lindíssimo. É um frasco que vem sim numa tonalidade de preto, mas um preto um pouco esfumaçado, levemente transparente nas abas. Continua sendo a estrela famosíssima de Mugler. Contudo, vejam bem, somente a versão de 100ml, que é esta daqui, tem esse suporte para o perfume ficar em pé, ok? Nós temos aqui então a parte de cima, onde é totalmente prateada e onde nós temos o borrifador embutido. Volto a dizer, esta é a maior versão de 100ml. Esta, portanto, é a caixa do Angel Phantasm 2024. Como sempre, num azul, um azul mais claro, um azul céu, a estrela num tom de preto, esfumado para o cinza. Nós temos as escritas. Aqui atrás, mais algumas informações. Gosto de mostrar sempre se o perfume vem ou não protegido com cartucho duplo. E sim, meus amores, vejam bem, ó, o cartucho é bem firme e o perfume, a estrelinha, vem muito bem armazenada aqui dentro. Angel Phantasm Eau de Parfum Sensuel. Ok, vamos agora ao que realmente nos interessa, que é a fragrância. O frasco é lindíssimo, gente, é levemente transparente, nós conseguimos ver o líquido, mas agora falaremos da fragrância. Considerações? Boa revista, chicas! Com licença, gente! Ai, que delícia, que maravilhoso, que cheiro bom! Gente, que perfume é este? Ai, muito, muito maravilhoso! Doce, abaunilhado, amadeirado, pois é, vamos lá que eu não posso perder nenhum detalhe, vocês sabem disso. Esta é uma fragrância que explode fresca, mas vejam bem, é um frescor de bergamota, é um frescor brilhante de bergamota. A bergamota tem um cheiro que lembra o cheirinho do limão, mas ela é mais adocicada, ela não tem aquela citricidade muito pungente. Então percebe-se essa explosão fresca de bergamota que vem puxando a nota de abacaxi. Um abacaxi que está em calda. Na verdade, nós temos a saída que é fresca por conta da bergamota, mas rapidamente vem surgindo a nota de abacaxi que vai trazendo uma certa licorosidade à fragrância. Na verdade, um certo dulçor frutado já de início aqui no Angel Fantasma. Mas este é também um perfume com muito coco, gente. É uma fragrância extremamente frutada. Principalmente por conta de abacaxi e de coco. Na verdade, é uma mistura lindíssima dessas duas frutas, sendo que o abacaxi tem aquela conotação mais em calda e o coco é extremamente cremoso. Vejam bem, não é aquele coco enjoativo que nós estamos acostumados de forma alguma. É um coco com um dulçor cremoso. É como se fosse realmente um doce de coco. Mas nós temos um leve toque floral neste perfume por conta de tiaré. E aí é que tá. A tiaré é uma flor branca, a jasminada, mas que ela lembra, em alguns momentos, o cheirinho do coco também. Contudo, a tiaré pode trazer para algumas pessoas uma nuance de protetor solar. Ou seja, pode trazer para o perfume uma leve sensação de um perfume solar. Então, é possível, sim, que algumas pessoas entendam esta como uma fragrância levemente solar por conta da junção de coco de tiaré. Na verdade, é um acorde entre o coco, tiaré ou abacaxi que nos traz essa sensação que pode também ser bastante tropical. Mas não se enganem, o fantasma aqui não é à toa. Nós temos um fundo bastante amadeirado. E aquele patchouli muito famoso do Angel. Mas vejam bem, o patchouli aqui está, sim, terroso. Ou seja, aquele cheirinho que vai puxando para uma terra molhada, mas ele também está mais adocicado. Em alguns momentos, eu percebo que o patchouli é quase que achocolatado. Interessante que todas as vezes que eu sinto o cheiro do patchouli em natura, né? Somente o cheiro do patchouli, ele me recorda muito uma sensação terrosa, achocolatada. E é o que eu percebo aqui. Para além disso, a cremosidade do perfume é muito reforçada por conta da baunilha. É um perfume muito abaunilhado. Gente, uma baunilha lindíssima. Mas vejam bem, não é uma baunilha gourmand. Para mim, é uma baunilha mais sofisticada, mais esfumaçada. Quando ela se mistura com o patchouli, nós temos essa sensação fantasmagórica. Esfumaçada, quase que delicadamente incensada. E temos também o quê? Um acorde âmbar aqui. Que vai reforçando, talvez, uma sensação levemente licorosa ou resinosa da fragrância. Mas, para mim, o que mais aparece é a baunilha junto com o patchouli e as notas frutadas. É um perfume realmente lindíssimo. Que sai brilhante. Que sai mais frutado. Que traz uma conotação quase que solar de saída. Mas já traz para a gente, automaticamente, essas nuances mais obscuras. Essas nuances mais densas de patchouli com baunilha. Mas, de jeito nenhum, é um perfume que fica pontudo. Nenhuma nota acaba aparecendo mais do que a outra. Então, na minha concepção, Angel Fantasme é um perfume, sim, bastante redondinho. Esta é uma versão, meus amores, que acredito eu seja lindíssima para meias estações e também para o inverno. Estou testando-a agora no calor, no verão. Ela não me incomodou. Mas acredito que ela não dá o seu melhor. Ela não consegue expandir tanto nos dias mais quentes. E como é, sim, um perfume mais docinho, pode incomodar alguns olfatos. Então, eu diria que seria perfeita para o inverno e também para o outono. E sim, gente, é muito sensual. Mas é um sensual viciante. Não é um sensual bombástico. Não é isso. É aquele perfume que faz com que as pessoas queiram sentir cada vez mais o seu perfume. E você também fica o tempo todo se cheirando, porque esta é uma fragrância extremamente sensual e viciante mesmo. Um perfume para as pessoas que gostam de fragrâncias mais doces com fundo amadeirado, ok? Se você gosta de frescor, gosta só de floralidade, se está procurando perfumes cítricos, não tem nada a ver com o Angel Fantasme. Aqui nós temos um perfume mais docinho, bem abaunilhado, com muita conotação frutada e esse fundo mais amadeirado e mais esfumaçado. Vejam bem, na minha pele ele durou por volta de 6 a 7 horas e a projeção é moderada. Não é um perfume espaçoso. Pode ser que seja o clima aqui que está mais quente. Por isso que eu falei com vocês que esse tipo de fragrância, que é mais redondinha, é mais densa, ela não brilha tanto nos dias quentes. Então no inverno pode ser que ele apareça bem mais. Voltando então, a projeção é moderada, o silage é mais moderado. Ele não ocupa mais de um metro, por exemplo. Ele fica aqui, ó, fazendo aquela aura perfumada, mas uma aura perfumada muito confortável por ser um perfume doce e amadeirado. Portanto, na minha concepção, um perfume que não tem tanta expansão, mas que nós sentimos quando fazemos qualquer movimento. E as pessoas que estão mais próximas, consequentemente, sentirão também a fragrância. Comparei este perfume com vários angels que eu tenho aqui na minha coleção e ele não me lembrou nenhum. O que se passa é que nós temos o Angel Iced Star, que as notas são bem parecidas, mas o Iced Star é muito mais aberto. Ele aparece muito mais, ele é mais explosivo, as notas são mais brilhantes. Este aqui é mais fechadinho, ele é mais denso, as notas de fundo são mais obscuras, então ele não explode tanto. Pode ser que em algum momento o coco ou o abacaxi lá do Iced Star apareçam aqui, mas assim, de uma forma muito discreta. Já com relação à versão Eau de Parfum, não acho que são muito parecidas. Mas em algum momento eles se encontram por conta do patchouli. Assim como no Iced Star, a versão tradicional Eau de Parfum do Angel é muito mais explosiva, é muito mais pontuda. As notas frutadas são mais intensas, são mais gritantes e o patchouli também é muito mais incômodo, por exemplo, para o meu olfato. Aqui, nenhuma nota incomoda o meu olfato. Portanto, se o seu olfato é parecido com o meu, você vai amar este perfume. Gente, você vai amar, porque ele é delicioso. Não é escandaloso, não é uma bomba atômica, nada disso, mas ele é viciante. Eu diria, sim, que ele é muito sensual, mas eu não o acho tão baladeiro, por exemplo. Acho realmente um perfume perfeito para primeiros encontros ou para encontros amorosos também. Este Angel ganhou meu coração e, sim, amores, depois do Angel Nova, este aqui é o meu preferido, com certeza. Eu quero até tomar um banho. Engraçado, gente, nós estamos no verão aqui na Itália e ele não me incomoda. Eu saí com ele hoje, não me incomodou em nada. Algumas pessoas falaram do meu perfume, mas não acho que ele é exagerado. Acredito até que em algumas peles ele vai pecar enquanto há fixação, ok? É muito normal, porque é um perfume que pode causar anusmia, por ter muitas notas de fundo mais densas e as notas de saída acabam ficando um pouco mais enfraquecidas. Já é uma das minhas versões preferidas, com certeza. E vou garantir um backup pequenininho ou vou comprar um outro, porque eu quero ter mais um na coleção. É lindíssimo, gente. Vale a pena conhecer antes de comprar, ok? Se vocês gostam de sensações solares, é capaz de vocês gostarem deste perfume aqui. Se vocês gostam muito de patchouli, aquele patchouli mais docinho, mais terrosinho, também é capaz de gostarem bastante desta fragrância. Eu amei. Já está aqui no meu coração e na minha coleção. Angel Fantasma, de Niu Gler. Gente linda, gente maravilhosa. Ai, estou toda perfumada. Ele está aqui, exalando essa sensação cremosa, frutada, levemente amadeirada, esfumaçada. Lindo, lindo, lindo. Acredito que ele será um perfume passível de muitas críticas, porque as pessoas sempre esperam que o Angel seja algo muito escandaloso. E eu não achei esta versão escandalosa. Na minha concepção, ela é muito equilibrada, ela é muito confortável e realmente um perfume delicioso. Mas aí depende de gosto olfativo, não é verdade? Amores, eu fico por aqui. No mais, um beijo. Um beijo maravilhoso. Obrigada sempre pelo carinho. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.